Aqui eu Eu vou dar uma sniperada Daera, peguei Daera, peguei Vou pegar um carrinho Vamo bora Ai, cara, peguei aquele carrinho nosso Cadê, cadê? Pega aqui, tô com o Rafael aqui no tanque Tanque sniper Ih, caralho, o cara tem o perigo Tanque sniper? Passou o cara explodir esse carrinho de vocês e ele vai ganhar 5 kills Vai mesmo Esse carrinho é de papel, cara Eu correi direto pra E, mano Aqui já agarrou É ruim, cara Era pra ir direto pra C, né, cara? Já Pô, tava mó cilindro, agora voltou É o Rafael mesmo Não sou eu não, velho Sem intriga da oposição, velho Não Agora a bala... Passou um tanque Passou um tanque pela direita aí, mano Atrás Olha lá atrás não, carrinho Aí atrás de você Atrás de mim? Ah, já vi É Já estouraram tudo, já Vamos lá Põe Não 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 Pô, acabou minhas balas Tem uns três caras lá embaixo, na parte de C lá Vem cá os caras vindo do chat doido ao lado Tem um cara atrás do muro aí, ó Estou ganhado por cima, certamente Vem, tá solhando, vamos solhando Estamos perdendo o objetivo Delta Nossa, estou com um lag Nossa, tomei o sniperado de um cara Esse é da segunda casinha Estão perdendo Delta, mano Volta lá, tem um tanque sniper seu, ó Tomamos o objetivo Charm Eu vou nascer lá? Eu jogo o Flap Vai, 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 vai Deu, nasci em Delta É, estourei um aqui já Olha aí, tá o cara lá Vai, vai, vai Vou te dar uma amarela, estou chegando aí Não, não Ai, porra, velho O que que tem aí? Tem um cara de Hellringer Ele está indo para o sentido do... sentido trilho de trem Ele está indo para Charlie agora aí O cara está aqui, rapaz Tá aí, eu já vei ele, tá Matei não Olha ele aqui, ó Olha, brigou o flare aqui, cara Daí, cara Nossa Ele é da casinha lá, e tal Já tomamos... É, morreu Já tomamos tudo já, hein Porra Ele está dando uma atitude esquerda aí, velho Olha daí, velho O que que está aqui? Aqui, aqui, ó Passou um carrinho aqui de cima para... aqui o carrinho Ele não morreu, cara Olha lá, eu matei ele Ah, eu matei ele Esse cara aqui que subiu esse cara Ah, você matei? Matei Ah, tomei um tiro ali, ó Aonde? Vamos para onde? O cara lá, eu moro pra trás Essa casinha é nossa que tá ali Eu estou aí ainda, cara Daí, essa casinha que você tá aí Toma Ele não está deitado, levantou Ele pro lado das brinas ali Ele tá deitando toda hora no chão Bora Ó, acertei alguém aqui Matei o cara de cavalo Matei o cavalo também, queria pegar o cavalo Ah, tomei Estão vendo o objetivo bravo Cuida dele Fica à esquerda aí, rapel, ó Espera aí, eu... Rampei dois cavalo Vou avançar mais um pouquinho Vou avançar e gravar Vou avançar e gravar Opa! Aqui, ó Cuidado aí, Chaco, tem um cara aí Aí, matei, matei, matei Meteu Mateu Mateu Um ferrar aqui Um ferrar aqui Peguei outro ali Estamos perdendo o objetivo Rapaz, só lançar foguete os caras estão atacando também, né? Perdemos o bravo, um cara aqui atrás, ó Tem um cara lá no trilho do trem, véi Ah, vou brincar com ele Deixa o cara lá, perdeu um delta também, hein? Tem um cara na casa ali, né? Tem um cara na casa ali, ó Ah, caiu aqui Ai, que foda, véi Tem um cara dentro da casinha de Duna aí, na teia, cara Vou avançar aqui, ó Ah, caiu aqui Tem um peão bem ali, ó Ah, caiu aqui Tem um peão bem ali, ó Filha da puta Matei um Ah, tem uns caras que tiram na orelha aqui, cara Por que desci nessa porra aqui, que senão a gente vai sentir o dedo Olha que os caras tão lá na... Lá na Duna Opa O cara pegaram a A Rapaz Os caras pode matar muito rápido, cara Impossível Estão tudo numa mesma casa lá Na D? Na D Chegando lá, mas tô meio sem munição, né? Bora pra cá, vai lá Pertei um cara lá Morreu Alguém sniperou na minha orelha aí, ó Ó, de novo Estruiu a casa em que eu tava Ó, de novo Morreu Outro cara ali, ó Outro cara ali, ó Me matou O senhor madrudo Tô mate dois caras aí Ah, tem um cara dois caras Tem uma galera nessa casa do Brasil É, eu tô lá sozinho, né? É, eu tô lá sozinho, né? Eu morri, né? Volta lá Se você nasceu aí, nasceu lá com os Andonite, nasceu mais perto Cheio de cara lá, velho Nela Um sniper atirando, meu irmão, mas eu não sei nem onde está Nossa, me estouraram Na granada, velho Ó Que vacilo Ixi, os caras estão chegando na E, mané Vamos lá Aí, com vocês aí Me mataram ali, ó Na última casa Na D Antes de ir pra E Tá pegando a D D, 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 D Bora, medroso Já tô na última casa, hein? Caraca, velho Puta que carilho, velho Parece que tinha um ator ali, ó Tem mais cara lá em cima, ó Tem mais dois lá em cima Ah, não acredito, velho Nossa Não, cara Todo mundo, velho Tem que falar antes, pô Que aí eu me escondo Tá matando um milhão A fila da puta Agora Que tanque, né? Não, e o foda é que fica assim Aí sai do tanque Você dá tiro no cara, o tiro não pega mais Tá acontecendo com você direto Tá Dá nem hitmark, velho Se ficar assim, eu vou parar com essa porra Jogar é forte Ô, Zandola, tem um cara na casa de baixo e de onde você tá, velho Ah Ah, tá lá Tá ligado, hein? Pelo menos esse aqui morreu Puxa, quase me matei Acho que me mataram ele, não Não, tem outro, tem outro Caraca, mano Filha da puta Nossa, o cara aqui do meu lado, velho Tira Tira, velho Lá em cima da casinha lá Vamos tirar queima roupa no cara Entrando por trás aí, ó Por trás da casa principal Nossa Matei um, o outro me matou Lá naquela casinha Entrando por trás aí Entrando por trás Tá gravado, hein Tá gravado, velho O cara entrou por trás Que chusei pra você Aí, partiu pra bravo agora Olha o maluco ali, ó Azei Azei Outro lá Outro Azei Tá roubando meus frags, né, viado Caraca Caraca É outro cara por aqui, meu irmão Rapaz, tu matou os caras tudo aí, velho Aqui, ó Aqui, ó Nas costas aqui, ó Nas costas aqui, ó Carro, eles tão tudo aí nessas casinhas aí, cara Olha o cavalo aí Olha o cavalo aí Fodido aqui, meu irmão Matei por causa dos cavalo Matei por causa dos cavalo Matou? Matei, matei Tomou uma boquita, né Partiu, então? Partiu Vambora Ô paradinha, vai alto, hein, bicho, ó O sinalizador? Porra Do céu Porque quando eu não sei pra onde eu tenho que ir Eu taco pro alto, entendeu? Sinalizador, né? É, aí marca quem tá perto, se tiver alguém perto Olha lá o peão lá, ó Peão lá, ó Na B Vocês estão de sniper aí Marcou? Ah, o peão lá, ó Ah, tá, o peão lá Na cima da casa, hein, mano O peão lá e nada é a mesma coisa Perdemos o objetivo bravo Tô ali em cima da casa, ali Há um trem blindado do inimigo a caminho Há um trem blindado do inimigo a caminho Trem blindado do inimigo a caminho Trem blindado do inimigo a caminho Ah, é Já chegou o trem blindado Caralho, 100 de diferença já chegou o trem blindado Não é? A gente tá acabando aqui Tomamos o objetivo bravo Nossa de gás Olha lá, os caras lá pro lado, ó Caralho Nossa, fora aí, ó Quem tá aí dentro da casinha Fui no embalo Me fudi Eu peguei dois ali Um trem blindado do inimigo chegou Usou de munição Vai, médico Ae Caralho Nossa, bicho Que estolamento, velho Caralho, toda hora eu chego pro lado O meu cachorro vai e fica em cima do meu controle do microfone Caralho Caralho Eu tô metido na cabeça Tô cagando junto Agora fudeu meu irmão O... 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 O ''Q'' tá ali Vou voltar lá pra C Vem, tá pra C C Não vai É Porque esse trem blindado aí Vai arregaçar todo mundo Eu sei ver Sei ver Matou Estamos perdendo o objetivo Chimegão Que trouxa, velho É um carequinha, velho Opa, ó, atrás, atrás, atrás Morri Eu morri agora, fui olhar pra trás e catar do meu lado Eu regulo o som do meu microfone, mas eu só escuto chiadeira Tem um cara atrás do temblendado, mano Puta que pariu Aonde? A gente pegou aqui, velho Aí na C, aí, ó, nas casas aí da frente Na frente da C, aí, tem as casas É, entre C e B É, entre C e B O cara jogou um gás de bunda aqui, velho Tô fudido aqui na C De roubar essas casas tudo, aí O cara é morrer É tudo numa casinha, cara É, sentido, entre B e C Lá do trilho Sabe você, Igor? Eu gostava de você quem é que é a nossa equipe aqui Sai, sai Ah, bosta Porra, o trem blindado, velho O peão tá ali no canhão, ó Vagabundo Nascer aí o cara Ixi, o sentinela Pega o sentinela, meu irmão Não deixa o cara pegar, não Ele tá na frente do canhão Pegou, alguém pegou sentinela O cara pegou, ó O cara pegou o sentinela na C, aí O cara pegou o sentinela na C, aí O cara pegou o sentinela na C, aí O cara dando a volta aqui Aqui, ó Aí, ó Outro Ah, eu joguei até a granada errada Pergou o sentinela no chão e eu mandei a granada errada Ó, tem que subir, hein Que é a D lá, ó Mas tem o cara no sinalizador, não? Qual que é o catrofileiro? A D do fundo, não tem ninguém aqui, não Ah, boa Ó, volta Ó o cara de cavalo aí, ó Tô mestre pra acertar os caras de cavalo Matei Se fudeu, trouxa Toma te bag Pegar, é Otário Ah Otário Otário Deus é, né, velho Aí, outro cara lá Aonde? Matei Matei e morri Prêmio lindado me matou Lá pra eco Ela tava um pouquinho mais na frente do cavalo Toma, trouxão Sou sniper a cara Sniper a Caralho, tem um monte de gente aí Eu vi Eu não vou fazer nada Só me abaixo e esperia a morte Pode nascer em D, cara Tudo pra D É, vamos lá Tira me jogar Ai, sei Me jogou onde eu queria Eu nascendo contigo aí Ó o pior aqui Ah, não, velho Filha da puta Fui atirar no carro Fui fudir Estamos perdendo o objetivo Delta Não Oito barraquinhos Tô bem, tô bem ainda Pode perder o Delta, não Tô chegando em Delta Fui com o Massacredi Tem um cara só a frente aí, Massacredi Ó o flare aí, ó Nossa, o cara atrás de mim Peraí, peraí Eu vi o Massacredi Ah, filha da puta Caralho Toma, trouxão Me fudir Aí, ó Na frente de vocês Tem uma Galera aí, ó Morreu Sando a knife Morreu Nossa, o trem lidado Matou, velho Caralho Ó o barra de 106 Um milhão Tem que esse Massacredi Nossa, viz Tem três tiros no cara Um tiro no marcar Ai, não, 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 não Pegamos a dele Tudo nosso Só defender lá Praticamente morto Ganhamos, cara Aê, pô Eu tiro pra cima Pra comemorar ainda Não vai Vai dar o que, rapaz Que não vai dar o que, meu E o boxe Aí, cara Só 14 mil pontos Aí fez quanto aquela vez? Teve 40 e alguma coisa, não foi? 3 mil Só no hack Hack O diga tá caixinha, né? Quem usa hack Só no hack Só no Game Shark Só no Venom X Porra, não ganhei caixinha Carros ganhou É o quê? Ih Meu balzinho Vou abrir teu balzinho aqui, Gigi Pesadão Porra, não posso? Tem dinheiro, não Vou ter assim, cara Tem uma coisa que eu tenho É dinheiro, cara Vou jogar mais essa aí Peraí, começou Começou, bicho Pai, tem coisa pra fazer aqui, peão Para, cara Para Tem muitas coisas pra fazer, velho Não